Como você identifica esta imagem? E esta? Um grupo de pesquisadores usou essa comparação para investigar o funcionamento do cérebro. O Centro Neuromate é um centro de matemática que tem como objetivo fazer os modelos matemáticos novos que são necessários para se poder pensar a neurobiologia atual. Apresentamos para um número grande de voluntários imagens que foram produzidas no laboratório a partir do movimento humano. Então, o que a gente faz é colocar marcadores luminosos nas principais articulações. Enquanto uma pessoa caminha, você filma essa informação e depois você extrai toda a informação referente à forma, à identidade da pessoa e fica só com os pontos luminosos. E pegamos esses mesmos pontos, só que embaralhamos. Então, pegamos aqueles pontinhos, por exemplo, do ombro e a gente joga para o joelho. E esse foi o segundo estímulo que nós usamos, que a gente chamou de embaralhado. Por que se faz isso? Porque nós estamos interessados em medir a atividade cerebral induzida pela observação desses estímulos. Serve como um controle para a gente poder contrastar essa atividade durante a locomoção em relação a toda aquela informação visual, só que agora sem você identificar uma pessoa se movendo. A pergunta que eles se fizeram nesse artigo foi qual que é a diferença no processamento feito pelo cérebro ao observar uma imagem biológica e uma imagem não biológica. Então, a gente utilizou para esse experimento um sistema de eletroencefalografia com 20 eletrodos. E a gente usa um sistema internacionalmente convencionado para tal. Então, os eletrodos são alocados em posições específicas. Em seguida, a gente faz, então, o registro propriamente do sinal. Cada eletrodo, na verdade, ele é conectado com um amplificador, um sistema de amplificação. E o que eu vou coletar como informação é esse sinal ao longo do tempo amplificado. A gente faz uma série de repetições, coleta essa informação ao longo do tempo e depois recorta a parte do sinal que nos interessa para poder comparar. Essa é a parte do processamento do sinal propriamente. É possível medir a correlação ao longo do tempo da atividade entre pares de eletrodos. Foi isso que a gente fez. Então, com essa abordagem, a gente pôde extrair uma informação mais distribuída que conta para a gente, por exemplo, que as regiões frontais, especificamente um eletrodo localizado na região F7, que é um eletrodo mais frontal, ele parece sinalizar, distinguir a atividade do embaralhado em relação ao biológico, como se quando você vê um padrão de potinhos luminosos que você não identifica como sendo uma pessoa, que você fica buscando qual é o padrão que está por trás disso. Então, é como se o sistema funcionasse de uma maneira diferente e essa região estaria talvez recrutando o maior número de outros eletrodos ou mais regiões cerebrais para fazer essa busca, digamos. A correlação entre pares de eletrodos pode ser representada por grafos, que são conjuntos de vértices e arcos com cada arco associado a dois vértices. Esse resultado, agora, ele designa uma lacuna, uma necessidade. E qual que é essa lacuna? A questão é, eu imagino que haja alguma regularidade, alguma característica estável subjacente a essa variabilidade dos grafos ao longo do tempo. Deve ter alguma coisa que me permita dizer, olha, todos os grafos observados ao longo do tempo, obtidos ao longo do tempo, quando eu observo uma imagem biológica, tem tal característica que os distingue dos outros grafos. É aí que a matemática tem que intervir. É esse o objetivo do Centro Neuromáticos. Tem um segundo passo, que é um esforço de passar da descrição, digamos assim, ao nível dos neurônios, para uma escala macroscópica, em que eu vejo o conjunto de neurônios coletivamente. É um artigo sobre o que a gente chama de comportamento hidrodinâmico desse sistema. Então, um esforço de passar desse primeiro modelo a uma escala mais macroscópica. Estamos ainda longe de escrever um sistema de eletroencefalogramas evoluindo no tempo. Mas esperamos que esse seja o caminho para chegar a uma descrição qualitativamente justa. A ideia seria avançar agora no sentido de ver se esse comportamento que a gente extrai nessa situação, por exemplo, dos grafos, a gente possa aplicar, por exemplo, no contexto de uma lesão do plexo brachial. Quer dizer, toda a inervação sensitiva e motora do braço. É uma situação que ocorre bastante frequentemente, infelizmente, porque é muito associada com acidentes de motocicleta. Então, são os motoboys que se acidentam e tem o arrancamento das raízes no acidente. Mas o braço continua lá. Então, essa região do pescoço é muito sensível porque as raízes dos nervos estão mais expostas nessa região. Então, se você tem um tombo com um estiramento muito forte, isso pode acontecer de você fazer essa desconexão do braço. E nós estamos interessados em entender como é que essa perda de informação produz reorganização no cérebro. Que tipo de reorganização? Quer dizer, que há reorganização no cérebro por lesão periférica já é bem estabelecido. Mas a questão agora é, será que é possível modelar essa reorganização? Como fazer isso? Então, eu acho que o trabalho que nós fizemos com os pontos luminosos, ele abre uma perspectiva da gente começar agora a pensar em aplicar esses modelos, essas ideias de como é que o cérebro de uma pessoa saudável funciona para codificar essa informação, por exemplo, de alguém caminhando com os pontos luminosos num contexto em que a pessoa tenha uma lesão. Como é que isso impacta o modo de processamento do cérebro? Como extrair essa informação? Como modelar essa informação para gerar uma, talvez uma nova maneira de tratar no futuro? Assim queetics mantendo sua posição para gerar uma, talvez uma ITEM e tal coisa pessimista à equipementar br Sec. Como nossa! Como melhor! Nas vê novas rallying,